Em tempos de incertezas políticas e crise financeira, muitos brasileiros pensam sim na oportunidade de morar fora. Desde 2011, o número de pessoas saindo do país tem aumentado bastante. Eles buscam mais sensação de segurança e melhores condições financeiras. O Brasil já não agrada mais a maioria dos jovens brasileiros. 62% da população entre 16 e 24 anos tem o desejo de deixar o país. Entre os adultos, a porcentagem é de 43%. É o que acaba de revelar uma pesquisa divulgada pelo Datafolha. Mas por que tem tanta gente querendo deixar o país? Os países de fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, se você for legalizado, você tem uma chance de ter um emprego normal, mas que a remuneração é bem melhor que aqui. Os impostos são muito altos. Aqui a gente é considerado povo rico, porque nos Estados Unidos o imposto é mínimo. Aqui, enquanto aqui, a gente paga absurdo. É muito, 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 muito. Então aí é um motivo que eu também iria para outro país. Segundo dados da Receita Federal, o número de saídas definitivas saltou de quase 8 mil em 2011 para cerca de 21 mil em 2017, um aumento de 160%. De 2014 até 2017, o total de saídas chegou a mais de 68 mil, duas vezes e meia superior ao total computado entre 2011 e 2013. Um povo que está sedento pela ética e pela transparência, onde você não tem uma educação de qualidade para os seus jovens, para os seus formandos, onde você não tem aí uma economia que a expectativa dessa economia é de piora, aumenta a taxa de desemprego. Consequentemente, o cidadão não se sente garantido nos seus direitos e nos seus deveres. Ele se vê forçado em buscar uma saída. Um levantamento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores mostra que hoje mais de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior, principalmente em países da América do Norte, Europa e América do Sul. Mais da metade deles, cerca de 1 milhão e meio, optou por viver nos Estados Unidos. A Ariane é uma das apaixonadas pela terra do Tio Sam. Morar nos Estados Unidos é sonho de criança e falta pouco para realizar. Até o final do ano eu estou partindo e eu já preparei meu application, é todo um processo bem demorado. Já preparei meu application, já checaram minhas referências e eu estou esperando só dar o aval, que eu vou procurar uma família e vou. Além dos Estados Unidos, grande parte dos brasileiros está espalhada pelo Paraguai, Japão, Reino Unido e Portugal. Esta agência em Arassatuba, interior de São Paulo, é especializada em levar brasileiros para trabalhar na terra do sol nascente, lugar preferido dos descendentes de japoneses e houve aumento na procura nos últimos tempos. Um aumento médio de uns 40% da procura, e aí é mais devido a falta de oportunidade de trabalho no Brasil e a possibilidade de ganho no Japão, a segurança. Além do planejamento, que precisa ser bem detalhado, morar fora do Brasil requer maturidade e muita coragem. Você tem que superar seus medos. Eu acho que a experiência, o amadurecimento que você vai ganhar, acho que vale tudo. Pensa em voltar? Ah, penso, até penso, mas não sei o que vai acontecer lá, né? Tudo depende de como eu estiver lá, né? E aí